Um mês depois da implantação do programa Brasil Mais Seguro, o estado do Alagoas já registra diminuição na violência. O número de homicídios, que registrava média de 22 por final de semana, foi reduzido para 12. E em julho, o Disque denúncia mais que triplicou o número de ligações, saltando de 7 para 25 ligações diárias.